Olá pessoal, tudo bem? Fim de tarde, começando a chover aqui em Trindade, Jardim Escala. Semei, eis o Luiz Salles de Araújo, e ao lado uma escola também aqui no município de Trindade. Vamos com a gente ver o que tem de máquina disponível para que a gente possa identificar o que deve ou não ser reparado e participar do projeto Trindade Digital. Vem com a gente! Trindade Digital